Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank, é C6 Bank Experience, lançamento aí para seus clientes no app do C6 Bank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, os clientes, pessoas físicas da conta digital do C6 já podem se cadastrar no novo programa do C6 Experience veja, C6 Experience, participe gratuitamente do C6 Experience no programa de relacionamento do C6 Bank Complete desafios, suba de nível e garanta recompensas exclusivas Eu vou deixar um link para vocês aqui, se cadastrarem também, neste novo programa do C6 Bank Vai funcionar da seguinte forma Ao se inscrever ao programa do C6 Bank Experience, você recebe missões envolvendo os produtos do C6 Bank e a cada desafio completado, você ganha uma medalha do C6 E quanto mais desafios completados, ou seja, quanto mais medalhas você conquistar, mais benefícios do programa é desbloqueado para você Aí nós estamos vendo várias medalhas do C6 Bank, como a TAG, empréstimo, seguros, TAG, cartão de crédito, entre outras medalhas do C6 Quanto custa, Leandro, para participar desse programa? É totalmente gratuito, não paga nada, é de graça Dá uma olhadinha quais recompensas você pode ganhar Veja, as recompensas podem ser pontos átomos, acesso à plataforma de cursos online, mimos especiais 10 dias sem julho no limite da conta Detalhes sobre benefícios serão divulgados após o fim do período da inscrição O resgate é imediato, assim que o cliente atingir um dos níveis, as recompensas correspondentes são desbloqueadas imediatamente E as medalhas são, bem-vindo, expert em cartões, PHD em investimentos, pista livre, que seria a TAG, né, influencer Sempre on, sempre em dia, caça a ofertas, dono do mundo, mestre das chaves, C6 lover Vamos dar uma olhadinha no vídeo que o C6 preparou, veja Agora, quanto mais você usa o C6 Bank, mais recompensas você ganha Como? É só participar do C6 Experience, o programa de relacionamento do C6 Bank Conforme você vai usando o C6 Bank, você ganha medalhas A cada missão que você completa, você vai aumentando sua pontuação e subindo de nível E quanto mais níveis você sobe, mais recompensas exclusivas você ganha Os benefícios podem ser pontos átomos, acesso à plataforma de cursos online, mimos especiais e 10 dias sem juros no limite da conta Então não perca essa chance, acesse o app do C6 Bank e inscreva-se já A participação é gratuita Lembrando que a fase de inscrição é do dia 28 de março a 10 de abril Então corra e faça a sua inscrição Do dia 12 de abril a 30 de 6, é o período de você conquistar mais medalhas É o período para você cumprir todos os desafios e ganhar as medalhas Dia 30 de nove, conforme na tela, prazo final para aproveitar os benefícios exclusivos que estarão disponíveis para você Você vai clicar em quero participar, lembrando que precisa ser cliente do C6 Bank E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Eu já estou cadastrado, eu já estou participando E a partir do dia 12 de abril eu posso começar a ganhar mais benefícios em medalhas Eu posso conquistar mais medalhas a partir do dia 12 de abril E aí no nível 1 ele já mostra mil pontos átomos Então bem interessante, bem legal mesmo Vamos acompanhar para a gente poder, quanto mais níveis a gente conseguir avançar Mais recompensas iremos ganhar E eu trarei para vocês aqui, quando estiver começando realmente a ativar aqui as medalhas, os prêmios Eu vou trazer para vocês também, em primeira mão aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Lembrando que você tem que correr para se inscrever, hein? Não vai perder tempo, corre lá Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para o nosso abraço então Jackson Nascimento, um grande abraço Dom Moreno Romero, um grande abraço Rodrigo Testes, um grande abraço Nemias Machado, um grande abraço Bruno Celestino, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.